Música Com o lançamento do F4 Phantom para o DCS, eu e meus amigos começamos a organizar algumas missões que poderíamos fazer com esta plataforma. Então, nosso amigo Derby montou uma missão bem simples para jogar no mapa do Persian Gulf. Vamos decolar de madrugada do sul do Irã, cruzar o Golfo Pérsico e atacar uma base militar ao sul do Emirados Árabes Unidos. Sendo metade do voo até o alvo, temos que voar super baixo, próximo na água do Golfo Pérsico e depois lambendo o chão para evitar detecção de radares inimigos. Depois, o grupo de voo iria se separar para atacar baterias anti-aéreas, outro grupo iria cobrir a área contra aviões inimigos e outro grupo iria realizar o ataque com bombas. Como o F4 é um avião novo e eu ainda não tinha aprendido e nem me acostumado com o seu regime de voo, eu acabei fazendo uma cagada. É que eu falei, hein? Ai! Bati no chão! Caralho! Não! Uou! Olá! Mas como vocês que estão assistindo agora devem ter percebido, o vídeo ainda não acabou. Tem muito mais vídeo pra frente. Acontece que um pouco antes do F4 ser lançado, a gente precisava testar se a missão iria funcionar, se os triggers de detecção e aparecimento de aeronaves inimigos iriam estar funcionando tudo ok quando a gente fosse jogar com o F4. Ok, então vamos voar essa missão com uma plataforma similar, o F5. A proposta da missão é a mesma que eu expliquei no começo do vídeo. Decolar do sul do Irã, voar próximo ao solo pra evitar detecção de radares inimigos, atacar baterias anti-aéreas, destruir aviões inimigos, atacar a base inimiga e retornar. Nós queríamos no começo que todos os jogadores jogassem com a mesma plataforma, o F5. Mas não é o módulo do DCS que todos os amigos daquela noite tinham. Não é por causa disso que a gente iria deixar nossos amigos doidos de fora, então adicionamos um Vigain e um Mig-21 pra tentarem acompanhar a gente nessa missão. Então por isso não estranhe se durante as filmagens vocês reparem alguns objetos voadores não edificados no meio do F5. Durante nossa viagem de voo não teve muita ação, apenas conversas tontas e a gente comentando o tempo todo como tava bonito esse voo em formação com o sol nascendo. Por isso que eu tô enrolando aqui com essa introdução até chegar a uma parte legal do vídeo onde começava todas as atrapalhadas. Digo, onde começava a ação de verdade mesmo. Então antes de entregar o vídeo pra vocês assistirem, não esqueçam de dar aquele like no vídeo. Acho que agora tem um novo sistema no YouTube que funciona com um hype de vídeo. Eu ainda não entendi como isso funciona, mas acho que alguns usuários que estão assistindo aqui já devem ter acesso a essa nova funcionalidade. Então, se você tem aqueles pontinhos de hype pra gastar, ajuda com esse vídeo aqui por favor. Enfim, bom vídeo, espero que goste e aproveite comigo tudo que esse simulador tem a oferecer. Mas pro final do vídeo eu volto com um pouco mais de comentários e opiniões sobre a missão. Até lá então. A Rádio 251 aí pra escutar o A-Wax. Eita, uma jogou o tanque na frente de outro. Over, vou dropar os tanques, livra aí, tá? A fideira acabou de destruir um F-5. Vou dropar aqui na esquerda do Fiber também. Vamos dropar. O F-5 tem que adicionar o... Alguém soltou todas as bombas. Pra dar... É banner? Não, é só acelerar. Nossa, alguém jogou as bombas. Nossa, ficou slick, hein? Vai ter que usar a cana. Quem é esse que jogou tudo? Tem um visual em construções, uma hora. Uma hora. Tem visual também. Ah, Tally, uma hora. 2-2-3, pop, pop. Fudeu, tô vendo o jogo. Navegação perfeita. Então vamos lá. Olha... Vamos pegar ali no aeroporto. Ô, Cavaleiro, depois a gente vai assistir aquele filme Top Ironian Movies lá? Bora! Top Persian Movies? Top Persian Movies, guys. Achei um outro de F-4 ainda, só que mais velho. Boa, vai, Crançada, o que vocês vão atacar aqui aí? Triple 8, triple 8, triple 8, presta atenção. Dá spread, dá spread. Crançada, release acima de 5 mil pés, hein? Não desce mais do que isso. E cuidado no ripar asa. Amanhã eu vou ficar com um avião grande do pátio. Você vai naqueles 109 ali, Romag? Eu vou, o mais próximo da gente. Triple 8 no ar, triple 8. Ah, eu vou no de trás, então. Ok. Derby em hot. Fiber em hot. Tô indo na construção atrás dos scuds. Good hit. Muito bem, já errei o primeiro bomba. Maravilha. Quem tá atacando os aviões grandes? Romagnolo e Romag. Eurem. Faça o Jetson aqui agora. Nossa, caiu muito short. Mandaram muito mal. Bom, pilarou um monte de sand. O sand foi muito evil. Nossa. E aí, aqui no meio. O jogo crashou, galera. Ah, mas eu peguei o Maniolo. E eu também desconecte. Nossa. Eu peguei curto, mas destruí scuds, pelo menos. Boa. Minha bomba caiu muito. E gol. Switching to rockets. Só os triple A aí. Alguém pegou o primeiro avião? Eu peguei. Boa. Eu vou no... Tô indo pro pátio, então, lá no pegar os aviões menores. Aham. Eu não gastaria o canhão. Que trefe, viu? Peguei. O Antonov grandão. Boa. Pega no meu Antonov grandão aqui. É, se a galera não trocou para armor piercing os canhões, eu confesso que não vale muito a pena não, mano. Switching to guns. Gunrun. Nos... Scuds já pegando fogo. Pix RTB. Eu ainda tenho... Vamos away. Check. Yep. Peguei bastante avião do pátio. É. O Romagnon é esquerdo ali, ó. Vindo o Vought é bandido. Fazendo o contrário. Eu não tô vendo. Esquerdo é vindo o Vought. Ah, eu tô vendo ele. Tô vendo. Tá, é. Ele é bandido. Hum, você tinha que dar pico nesses... O Romagnolo tem o... Tiro. Tô vendo uma coisa de vermelho ali. Sou eu. Burge Romagnolo, perdi. Você tá visando, mano. O bandido tá descendo em alguém, cuidado. Visando, visando, visando. Felipe, quer ir embora? O Romagnolo tem o tiro. Olha, ele tá ganhando no hate. Eu perdi um do visual. Ele vai ganhar. Perdi o 21 do visual. Ah, eu tô indo deck essa porra de novo. Ele tá ganhando no hate ainda aqui. Eu tive que dar um jinx aqui ali. Eu não tenho flare. Puta merda. A nobre, puxar a gente. Quase. Acertei. Caralho, pegou. Crançada, eu vou fazer break off no mig que tá hateando. Vou ver se ele vem na minha 6. Aí vocês pegam ele, tá? Fox 2, mig 21. Fox 2, mig 21. Comeu merda. Mais atrás dele. Fox 2, mig 21. Não, não, não. Não, não. Quase. Não, foi bem longe. No sol, no sol. Ele tá em mim, eu acho. Não, tá. Tem que tá em mim ainda. Eu tenho o Tony dele. Eu tô esperando entrar em posição pra disparo. Eu tô indo no norte pra ver se ele... Quer ajuda? Cara, não. Não sei. Eu vou expectativa que não dá nem pra dar o gol de V. Opa, eu vou disparar nele. Vou disparar nele. Vai, vai, vai. Todo seu. V. 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 Fox 2. Ele tá indo reto. Já que ajuda? Cara, eu perdi ele no visual. Flash. Boa, finalmente. Vambora, Overdinho. Boa, Overdinho. Boa. Mandaram muito. Cara, essa porra tá hateando pra caralho, cara. Ele tomou uma bem no Kokoroca aqui, velho. A gente tem no tchan que iria matar o MiG-21. Só que eu não vou ter potência pra te acompanhar. Vai, velho, então. Não, não vai. Eu tô mais levo. Nem os MiG-29. Nem os MiG-29. Nem os MiG-29. Puta que pariu. Aí fudeu. Cara, eu chegaria se o... Não viesse o MiG-29 e me matar. Olha que ele tá vindo bem na proa do... Do waypoint. Tá rompendo esse. Tá na proa oposta, tipo, caralho, aproximando, beleza. Mano, é o seguinte. Alguns de nós vão voltar, porque ele não vai ter míssil pra todo mundo, né? Ele tem canhão, né? Ah, tem nada. Ele tem combustível. E quantos cês tão aí? Quatro. Ele tem seis mísseis. Ah, e fudeu. Eu não tenho plan. Olha, eu não sou matemático, mas eu acho que isso não dá certo. Ainda sobra dois, com o wayway. Ele tá aproximando, cara. Qual a distância dele pra nós? 25 mil. G-17. Que tristeza, velho. Tô voando pra minha morte, tipo, certa, assim, tá ligado? Left, free, low. Opa! Opa, vim só. O que é aquilo? É o MIG-29? É. Ah, o Verdi tá indo pra você. Continua, Verdi. Ignora. Não, fly, 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 fly. Escapou, meu senhor? Escapou. Beleza, só pica de vocês agora. Ele tá indo pra mim. Não, ele mergulhou. Nossa, que sacanagem. O MIG-29. Olha, ele soltou... Ah, será que eu pego ele? Nossa, ele... Merge com o MIG-29, socorro, gente. O MIG-29 chegou em você. Continua reto, continua reto. Ah, ele tá vindo pra mim. Caralho, que medo, cara. Não importa pra mim, não, né? Ele tá focado. DCS, às vezes, é um jogo de terror. Mano! Ah, ele tá vindo pra mim! Ah! Ah! Eu tô com meio lembra de combustível. Eu também! Ele tá vindo pra mim! Ah! Vai que ele soltou a 499. Prepara o flare! Não vai acabar o combustível dele, não? Flare! 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 Tira do... E puxa a G! Deu certo, tô vivo ainda. Escapou. Ele tá vindo ainda. Escapou. Ele tá aqui... Aí, ele tá voltando. Ele tá voltando. Aí, ele tá indo é no outro. Ele tá em mim! Agora, ele vai vir em mim, gente. Nossa, como é que eu acho que eu tenho um kill aqui, hein? Ó, agora vocês são 4 e eu tenho 4 mísseis. Eu tenho... Agora, a conta dá certo. Agora, tá... Que horror, cara. Cara, alguém pode mecer nele aqui, fácil. Boa! Alguém tem... Faça um canhãozão nele. Deu hit? Não. Não. Deu. Ah! Acho que não. Olha lá, ele voltando. Ele tá vindo pra mim. Ele tá vindo pra mim agora! Ah, cê fudeu. Ele levou isso pro pessoal, ora, hein? Time to... Caralho, que medo isso, cara. É, 700 libras de combustível. Ai, ai, ai. Ah, meu left já acabou. Ele tá virando pra você, Romag. Ah, de novo? Não! Ele quer o Romag. Mano, só montei a proa. Só vai. Cara, eu só tô voando reto aqui. Ele até agora não fez nada comigo. E tá 10 milhas já. Não, isso é jogo de terror, caralho. Por que que meu motor esquerdo apagou? E aí? E aí? E aí? E aí, Romag? Você não tocou left low? Few wishes. É. Alô, Romag? Vai ficar pro mig 29. Ah, 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 ah. Agora eu acho que o game vai ter que ter o sacrifício. Não desce. Olha um boi de piranha aí, ó. É. Não desce, Romag. O motor esquerdo já era. Flare, flare, flare. Acabou o meu slare. Falou! Puxa a G, puxa a G. Puxa a G, puxa a G, puxa a G. Ah, ah. Perdi a posição. E ele não tem três miscels. Ele tem três miscels, hein? Quem é o próximo, acho. Quem é o da frente? Ataque de 200 e... Leve, 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 leve. Cheio, cheio, cheio. Olha o escafão. Primeiro, negócio só tem que jogar com ele. Não, só mergulho. Ah, ele tá voltando cedo, ele tá voltando cedo. Acabou o seu combustível? Acabou o meu flare também. Mergulha pra ilha esquerda, ilha esquerda, mergulha pra ilha. Tranquilo porque o... o Heatseeker não vai achar hit. Míssil, míssil, míssil. Não tem flare, não tem flare. Puxa a J. Ah, não, não, não. Puxa. Pereira, você não é o main character do seu. Não, o main character do seu. Não, o main character do seu. Míssil, só tem o Chucky voando, é isso? Não, não. Cover do, o Over do vai consar. O Over tá em solo, agora eu tenho que correr risco de vida ainda. É que eu corro muito risco no final dele. Aqui do PoV dele, parece que não tá vendo ninguém. Ah, não. Tá sim. MIG-21 Naval Operations? Um belo pouso, Silvergy. Um dos poucos voltou pra casa. Mas o MIG-21 do AI e o MIG-21 do Freire... Ele tá chegando perto de você, Leo. Tem, tá, velho. Ô, então, Seanan, mas... Tem que conferir isso aí, mas eu acho que... O Mirage tá igual, viu? É na ilha que vocês tão pousando? É, é. Quem voltou pra casa, Silvergy? Agora o Tio que tá pousando... Eu pouzei pra meia hora já. Normalmente ninguém volta pra casa. Eu voltei? Voltei. Olha, ele se engajou. Tá indo embora. Acabou o combustível dele. Vira nele, vira nele. Do chão mesmo lança. Quantos partiram? Quantos voltaram? Eu não sei. Eu voltei. Eu voltei. Foram doze. Olha só como foi bom ter jogado essa missão antes. Descobrimos que na montagem dessa missão, foi esquecido de colocar umas baterias anti-aéreas amigas na nossa base aérea pra ajudar contra possíveis aviões inimigos que viessem a nos perseguir no nosso retorno. Foi um verdadeiro show de terror enquanto aquele MiG-29 ia pegando um a um de nós nos céus. Mesmo chegando perto da base, ele não largou o osso. Pelo menos, para as próximas vezes que a gente jogar essa missão, vai ter armamentos terra-aer amigos pra nos proteger. Espero que tenham gostado desse vídeo. E como disse, se vocês têm acesso a esse esquema de hype do YouTube, deixa os pontinhos aqui pra esse vídeo. E antes de finalizar, vou passar o vídeo de apoiadores do canal. Até mais e vamos voar. Gostaria de agradecer a todos os assinantes membros do canal que ajudam a trazer este conteúdo muito mais para todos vocês. Obrigado equipe de solo e principalmente aos membros ALA e diretores de voo. Fluffy, Otávio Cavaleiro, Beatriz, Pixie, Felipe Fibra, Aeronóia, LeaksTV, Sr. Zeben, Dan Redfield, Haldry Zoss, Skrulux, Alex Nascimento, Rafael DSR, Rafael Supertramp, Francisco Mendes, Laís, Matheus Proc e Noxplayer. Se você gostaria de ajudar o canal e aparecer voando ao meu lado nos futuros vídeos, clique abaixo no botão Seja Man. E vamos voar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.